A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando, tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes, vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam, sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente, tomai cuidado, para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Também os cegos podem receber a visita de Jesus. Primeira semana do Advento, abre a perspectiva para todas as pessoas e as circunstâncias que acolhem a sua palavra, acolhem o seu amor. Esses dois cegos chamam Jesus de filho de Davi. Outro texto do Evangelho, parece que mostra que Jesus não gostava muito desse título, filho de Davi. Ah, se Davi o chama o Senhor, por que ele pode ser filho de Davi? Então, parece que aqueles cegos não tinham as ideias da doutrina corretas, mas tinham uma fé profunda no coração. E Jesus vai ao encontro dessa situação do coração. Ele não entra em questões para fazer discussões. Essa é a primeira coisa que me chamou a atenção neste Evangelho. Segunda coisa que é muito importante. Faça-se conforme a vossa fé. Jesus não faz mágica. Ele se encontra com as pessoas, provoca essas pessoas, pede que venha do seu coração a experiência da fé. Outra coisa que é importante e bonita, o Evangelho diz que quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram, entraram na casa de Jesus. É bonito saber que na casa de Jesus tem lugar para os cegos, os coxos, os aleijados, para você e para mim. Última coisa, é que mesmo com a proibição de Jesus, eles saíram espalhando a notícia. Nós também, tocados pela graça de Jesus, tenhamos a responsabilidade de divulgar a sua fama, a sua presença e o seu amor. Palavra de vida eterna. Amen. Inscreva-se. Canso americana. Tira-se. Mano.